Vamos dançar, vamos brincar, vamos curtir Vamos dançar, vamos brincar, vamos curtir Vamos dançar, até amanhecer de hoje Até amanhecer de hoje Até amanhecer de hoje Até amanhecer de hoje DJ, DJ, por favor não para o som DJ, move your body Con DJ, 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 A te amanhecer de hoje A te amanhecer de hoje DJ, DJ Por favor, não para o som DJ, DJ Por favor, não para o som Chique o bar, move o bar Chique o bar e move o bar Chique o bar, move o bar Chique o bar e move o bar Conilha e filha até amanhecer Conilha e filha até amanhecer Até amanhecer Até amanhecer, Deus Até amanhecer, Deus Até amanhecer, Deus Até amanhecer, Deus